É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link aí na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito, mas... Assim, se... Por exemplo, no Dota, a maioria dos ípices... Você pode só vender no sistema ali, tá ligado? Ah, não, os caras vendem a conta, geralmente. Só a Valve tem esse sistema aí. A Valve é muito inovadora em vários sentidos, mas também... Eu gosto bastante do Steam. É, se bem que eu tenho uma teoria que talvez o Steam seja um dos motivos que os jogos estão um pouco estagnados, assim. Por quê? Porque eles são, tipo, a única avenida pra descobrimento de jogo game PC. Ou foram durante muito tempo. Agora tem a Epic Games, mas... É, mas ainda, tipo, a Epic, comparado à Steam, é, tipo, um bagulho muito... É, irrisório. Exato. Então, eles meio que dominam o mercado. Aí eu acho que talvez a lógica de loja deles, talvez, estejam beneficiando certos estilos de jogos e matando outros. E talvez seja um problema. Talvez tivesse mais avenidas de descobrimento e de... não sei. É porque, assim, o Steam é muito geral. É, mas o bagulho é que, tipo, eu acho que isso é ruim de um lado, mas é bom do outro. Porque, tipo assim, uma vez que o bagulho dá certo também, tu já tá ali, tipo assim, mano, tu lançou o teu jogo, tu é ninguém. Fez a tua parada, deu certo, o bagulho estourou, todo mundo tem uma conta na Steam. Seja o cara que, mano, jogava o piratão ali com o amigo dele, que ele instalou no emulador e roda pelo Steam, ou o maluco que joga CS, sei lá. Todo mundo tá ali, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, eu acho que isso é um bagulho, tipo assim, ao mesmo tempo que monopoliza quando dá certo também... Eu tenho um sentimento há um tempo, já que a indústria dos games, ela não inova na frequência que ela inovava antes. Porque eu e vocês, né, também, vocês viveram o boom dos games. Eu lembro de uma época que era tanto estilos novos sendo descobertos, que era sempre incrível. Eu sempre falava, caralho, os jogos podem ser tanta coisa. Hoje em dia parece que tudo já é meio que igual ao Hollywood, encontrou os formatos que dá dinheiro, e as pessoas ficam só jogando dinheiro nesses formatos novos. E sempre pra vir uma inovação tem que vir de um zé ninguém, num mod, que não tinha nada a perder, tá ligado? Aí essas grandes empresas copiam, mas não tem, tipo, essas empresas... Tipo... Tipo essas grandes empresas empenhadas em desenvolver novos métodos de games, tá ligado? Por exemplo, o cenário do... A maioria dos games... Exatamente o que você tá falando, porque assim, quando não vende um... Quando não é um indie, é um mod. E aí, sei lá, a Valve compra a porra do mod. Por exemplo, o Dota, o bagulho que é hoje, começou num mod de Warcraft 3, tá ligado? Caralho, eu gastei muito dinheiro com o Dota esse ano, tá ligado? Cara, o pior é que eu voltei a jogar uma época... E eu não sei nem quando é que vai ser a porra do TI, mané. Isso que é louco.